E o prazo para que os estados comecem a emitir a carteira de identidade nacional, a substituta do RG, termina nesta semana. Mas não precisa correr não, os cidadãos tem até a próxima década para realizar a troca. Você vai entender melhor essa história na reportagem. Maria, João, Marcos, nossos nomes não podem faltar na carteira de identidade. Lá temos informações valiosas, como o RG e CPF. Mas tem gente que não atualiza esse documento há muito tempo. Em 76. Eu acredito que em 2006 eu ainda estou com a primeira identidade. Há uns 55 anos. Sabia que agora tem uma nova carteira? Eu já ouvi falar. A partir do dia 11 de janeiro, o documento que a gente já está acostumado vai ganhar uma cara nova. A Carteira de Identidade Nacional. E o documento vai ter algumas mudanças. O RG vai deixar de existir, sendo apenas o CPF o número único de identificação. Uma maneira de reduzir chances de golpes e evitar fraudes. Além disso, a carteira vai ter um QR Code, que vai permitir identificar a autenticidade do documento. E saber se ele foi furtado ou extraviado. O que diferencia este modelo do tradicional RG é que agora o CPF é o número único de identificação nacional. Anteriormente, era possível obter um RG em cada estado com numerações diferentes. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação, até agora foram emitidos quase 13 milhões de documentos em 17 estados, incluindo o Distrito Federal. A troca para a nova carteira de identificação é obrigatória para todos os brasileiros. Mas não precisa ter pressa, porque o prazo para atualizar o documento é até fevereiro de 2032. Para aquelas pessoas que realmente precisam solicitar a primeira via do seu documento ou atualizar, a solicitação deve ser feita no site da policiavil.pr.gov.br, menos serviços, carteira de identidade. Para aquelas pessoas que não possuem RG no Paraná, a solicitação deve ser feita no menu primeira via para agendamento do seu atendimento presencial. Para aquelas pessoas que já possuem RG no Paraná, a solicitação deve ser feita no menu SIM fácil. Lá o sistema vai identificar se a pessoa pode fazer a solicitação no próprio site ou se será necessário um agendamento para atendimento presencial. Está na hora de atualizar, né? Nossa, a foto já é muito velha do que está. Está aí essa novidade, mas não precisa ficar preocupado, né? Tem tempo ainda para você fazer essa substituição do RG para a carteira. E aí a a a a a